Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei estadual de incentivo à cultura de Minas Gerais. Vem cá. Você já brincou de ator, roteirista, diretor? Eu até hoje brinco. Só que com uma diferença. Eu tô levando a sério. E como você tá contando as suas histórias? O nosso primeiro filme foi feito sem dinheiro, com uma equipe pequena, durante um dia. Tô fazendo os fios que eu quero mesmo, assim. O fato dele ter entrado em Cannes, abriu muitas portas também. Nem sei se existe outra forma de fazer cinema. O cinema que nós fazemos no Brasil, se não for desse jeito. E tudo bem. Muito bem. Legenda Adriana Zanotto 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 Eu nasci em Belo Horizonte, mas fui criado em Contagem, no bairro Milanês. Diria que completamente, porque eu morei um pouco sempre na zona noroeste de Belo Horizonte e Contagem, na divisa de Belo Horizonte e Contagem, no bairro Milanês, Laguna, Morada Nova. Tinha uma geração de meninos e meninas também da mesma idade, então acho que isso também me julgou muito para a rua. Eu era um pouco medroso, mas ainda assim não tinha como não brincar na rua, que era uma coisa meio tradicional e a rua estava um pouco chamando para isso acontecer também. Quando eu estava ali com uns 9, 10 anos, a minha mãe deixava, permitia que eu fosse à casa dos vizinhos assistir filme, assistir o que fosse. E eu ia, eu assistia televisão também na casa dos vizinhos, mas até um determinado horário. Dava 10 horas da noite, os próprios vizinhos também se incomodavam, então eu tinha que voltar para casa. Então, tinha alguns filmes e aí na escola alguém um dia chegou e falou assim, ah, eu vi um filme do Shaolin, que passou, sei lá, meia noite. Então eu sempre arrumava um jeito de compensar o que eu não tinha visto com o que eu... Então muitas, eu conhecia bandas sem nunca ter ouvido, eu sabia discorrer sobre várias bandas sem nunca ter ouvido nada, porque não tinha como ouvir, eu só lia. E com filmes aí um dia, o menino falou um negócio do Shaolin, eu fui e logo eu segui, falei que tinha visto um filme um dia, que eu tinha dormido na casa de um primo, mentira, óbvio. E eu contei um filme durante uma hora para eles. E eu vi que prestaram atenção e gostaram, então eu comecei a fazer isso uma prática. Eu fui por muito tempo, eu criava. Eu contei para minha irmã um filme desses e aí ela virou e falou assim, olha, eu sei que é mentira, mas o que você conta é tão massa que me faz, minha irmã é três anos mais velha que eu. Ela falou assim, dá vontade de ficar ouvindo até o final. Então eu comecei a escrever, tentei escrever um livro, já é com 14 anos e tal. E fui nessa, achando que ia escrever até que já gostava de cinema. Aí eu vi um curta, eu nunca tinha visto um curta. Eu assisti um curta na escola, na aula de história. Aí bateu, falei, não, é isso que eu quero. Eu assisti um curta na escola, na aula de história. Eu já queria trabalhar com cinema desde que eu tinha nove anos. Tem um desenho meu muito pequeno, com nove anos, numa cadeira de diretor, assim, do que eu imaginava ser um set de filmagem, assim. E você que desenhou? Eu que desenhei. Era um concurso de profissões, eu acho, um trabalho do meu pai. O que criança quer ser quando crescer, eu fiz esse desenho. E sempre falei disso, assim, eu nunca, não me lembro querer ser nada, assim, mais. Sempre quis ser, trabalhar com cinema. No começo da adolescência, eu tive muita influência do meu irmão, assim, né. Porque começou a me chamar pra ir em alguns festivais de cinema aqui em BH. Principalmente o Indy e o festival de curta de BH, né. E eu ia muito, assim, comecei a me interessar pra essas coisas, assim, me aprofundar, né. Comecei a alugar muito filme e tal. Desde cedo eu já ia em mostra de cinema, tipo, a mostra de Tira Dentro. Fui com 12 anos, fiz oficina lá. Ia ao cinema, assim, eu lembro de ver muitos desenhos da Disney e outros filmes do tipo. Eu sempre assisti muito filme e quando eu entrei na adolescência, eu comecei a me interessar por filmes, não só filmes menos infantis, mas filmes narrativos que me intrigavam de alguma maneira. Eu lembro que eu comecei a assistir, sei lá, cerimônio do Oscar e eu ficava vendo aqueles filmes que nunca eu tinha ouvido falar, aqueles nomes que eu nunca tinha ouvido falar. E eu começava a pesquisar sobre aquelas pessoas. E aí eu via um filme que eu gostava e buscava outro filme que eu gostava. E assim, sucessivamente. E isso começou a se estabelecer muito fortemente com o cinema americano. E à medida com que eu fui crescendo, eu comecei a ir descobrindo outras ramificações cinéfilas, outras cinematografias. Era muito forte, eu queria mesmo fazer algo com arte e tal. Só que eu achava que a fotografia seria um modo mais fácil de entrar. Porque o cinema, imagina, o cinema nos anos 90 tem toda essa crise, até metade dos anos 90. E aí de 95 até 2000, 2001, era um número muito pequeno de filmes. Eu não conhecia ninguém que fazia cinema. Não tinha escola de cinema em Belo Horizonte. Então, resumindo, não tinha a menor possibilidade. Aí, nessas andações, eu queria fazer fotografia. Quando eu voltei de Portugal, eu fiquei um ano lá. Aí eu fiz um curso básico de 80 horas de fotografia. E ao mesmo tempo passei no vestibular da UFMG. E aí na universidade, na primeira semana, eu muito pretensamente, assim, fiz uma exposição das fotos do curso. E aí fui chamado para fazer parte de um projeto dentro da faculdade. E aí virei monitor dentro desse projeto. E conheci, que é um dos meus melhores amigos até hoje, o Robert. Conheci algumas pessoas ali dentro. E comecei a desenvolver um roteiro para fazer com eles. Eu acho que o cinema independente tinha alguma coisa ali de cru, de honesto, que me interessou. Aí mais para frente, que eu realmente... Eu comecei a fazer cinema relativamente novo também, com 16, 17 anos. Eu fiz o meu primeiro filme e aí também acho que já tinha um contato com o independente nesse sentido da honestidade também, que sempre me interessou. Bandeiras no teu coração. Bandeiras no teu coração. É bonito ser capitão. É grandioso ser capitão do Cruzeiro e ser campeão. Meu primeiro filme foi um falso documentário, assim, meio de comédia e tal. E eu sinto que os filmes que eu faço hoje são um pouco diferentes. Só que ao mesmo tempo eu vejo que tem algo meu, assim, sabe? Em todos que eu fiz, assim. O primeiro filme que a gente fez ainda na escola eu já era diretor de produção. Primeiro só como diretor de produção, depois acumulando direção de produção e a produção executiva. Até chegar no fato de, basicamente, só fazer a produção executiva por conta de demanda de trabalho, quantidade de projetos. E não poder estar fisicamente no set o tempo todo como demanda a direção de produção. Mas a partir de 2009, quando começam os nossos primeiros filmes circular, é incrível. Já no primeiro festival, que é o Festival Brasileiro de Cinema Universitário no Rio, já foi coisa de conhecer ali cinco, seis pessoas que são muito amigos até hoje. Então isso eu acho que muda tudo. Se eu pudesse falar com alguém, está começando a falar, vá, veja filmes, sabe? Vá em festivais, veja filmes, tente conversar com as pessoas. Nem sei se existe outra forma de fazer cinema. O cinema que nós fazemos no Brasil, se não for desse jeito. Porque você cria parcerias, você consegue encontrar pessoas que vão te ajudar e que você vai ajudar. E isso vira uma coisa gigantesca. De a ponto de trabalhar num filme aqui, que vem gente de São Paulo, que vem gente do Rio, e a gente vai lá. Sabe, essa coisa que está virando uma grande teia. Tem maranhado de pessoas que realmente trabalham junto, que gostam do outro, que palpita no trabalho. Ela faz amor gostoso, lava, passa e cozinha. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou casar com essa gatinha, casar com essa gatinha, casar, 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 casar.